A vida é um dono de Deus, o Espírito é bom ninguém jamais morreu Um dono em cedo, tá sempre mesmo anjo, é vestimenta azul, como já tem Foi, passou para o Espírito no Espírito do Salvador, foi, passou para a nova vida Foi, passou para o Espírito, Espírito no Salvador, foi, passou para o Espírito do Salvador Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.